Mas, professor, eu venci todas as simulações. Sim, mas seus poderes ainda não estão testados. Só porque teve alguma sorte no simulador. Que é isso? Meninas, eu já tomei a minha decisão. É para o seu próprio bem, Estrelinha. Vai ter que confiar em mim. Mas, peraí, professor. Um sinal de emergência. Venham, meninas. Vamos lá. Tudo bem, meninas. Eu vou ficar no meu quarto. Fazendo nada. Peraí, por que virou o quarto dela agora? Eu sei, você afundou a minha vaca. Desculpa, amigo. Estou me perguntando por que o professor não me deixa lutar. O quê? Eu não estou entendendo. Fala direito comigo. Eu disse que não sei por que ele não deixa você lutar. Eu acompanho seus poderes há muito tempo. Verdade. Talvez você possa falar com o professor e convencer ele que eu posso lutar. Sou tímido. E não gosto dele. Estrelinha não pode fazer isso. Estrelinha não pode fazer aqui. Blá, 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 blá. Legal. Essa foi a melhor forma que você já teve. Ele quer que você o escute. Mas ele não ouve você. E as meninas superpoderosas também não te apoiam muito. Eu sou uma menina superpoderosa. É mesmo? O que que é? Oh, Estrelinha. Está fazendo... O quê? Ah, cara. Vocês viram que maneiro que eu fiz com o Comandante Esquilo? Eu me transformei num álibi e dei uma sorrinha nele. É. Alguém aqui vai ganhar uma estrela. E é claro que sou eu. Pela liderança. Batam aqui, meninas. Pena que não pode ir, Estrelinha. Sentimos muito a sua falta. Mas a gente trouxe um piquis da prefeitura pra você, não é mesmo, docinho? É. Não esquenta com o professor. Ele se preocupa demais. Ele está muito encucado com você, mas na hora do jantar já vai ter passado. Ah. É. Eu estava errada. Estrelinha, não use os poderes à mesa, por favor. Ah, é. Talvez a Estrelinha possa sair à escola com a gente em segunda. Eu acho que seria melhor ela estudar em casa. Até termos certeza de que seus poderes estão sob controle. Ela pode aprender com o seu letrador. Meu galo fala... Sem superpoderes, sem escola... Você não me deixa fazer nada. Mocinha, isso já é o bastante. A sobremesa dela é minha. O professor nunca vai me entender. Tem razão. É disso que eu estou falando. Ele nunca vai entender o tamanho dos seus poderes. Mas ele... Estrelinha, você está legal? Estava falando com quem? Sozinha. Coisa de adolescente. É, te entendo. Eu já fui adolescente. Queria convencer o professor de que você está pronta para lutar contra o crime com a gente. Peraí, eu tenho uma ideia. A gente conhece algum bruxo? Não, lindinha. Ah, então não tenho ideia, não. O que foi, senhor prefeito? O comandante Esquilo voltou? Meninas, temos que detê-lo. Está falando do comandante Esquilo? Aquele cara é doido. Lindinha. Você também acha? É, eu não acho, não. Bom, divirtam-se salvando o mundo. Olha só, Estrelinha. Se o professor visse você em ação, acho que ele ia deixar você ser parte do time. Docinho, o professor disse que a Estrelinha não está pronta. Mas só aqui. Você tem sido incrível nos treinos. Só precisa mostrar ao professor o que pode fazer. É sério? Acham isso? Claro! Tá bom, meninas. Vamos nos divertir. Comandante Esquilo.